Fala galera, Marconi Barber aqui falando. Pra quem não me conhece, eu sou um dos barbeiros aqui do Seu Elias. Eu trabalho na unidade Savassi. Inclusive eu tô dentro da sala do chefe aqui agora. E eu tô aqui pra ensinar vocês a manusear a tesoura de três formas diferentes. Seu Elias Pra te dar a possibilidade de trabalhar de forma ergonômica. Tá ok? Antes de ensinar pra vocês, eu postei um vídeo lá no Instagram, sabe? Brincando com a tesoura, utilizando ela de várias formas. Trabalhando com o pente e tesourando na mesma mão. E teve vários, vários comentários lá. Muitos elogios. E algumas pessoas comentando algo tipo assim. Cara, pra que você fica brincando com a tesoura, jogando pra um lado todo? Você trabalha no circo? Então eu queria esclarecer bem aqui que eu faço isso porque eu defendo muito a tese de que nós temos que controlar bem. Nós temos que dominar o nosso material de trabalho. Eu gosto de usar muito o exemplo do futebol. Por exemplo, um torcedor vai até um estádio pra ver seu time jogar. Porque ele quer ver o seu time ganhar e fazer gol, certo? Mas mesmo se o time ganhar, se o time fizer gol e ainda assim algum jogador porventura fizer um lance muito legal, um dribbling muito legal, A torcida, o torcedor vai gostar disso. Da mesma forma, é dentro da barbearia. Se você atende seu cliente da forma que ele deseja, da forma que ele quer, se você faz o corte como ele quer, ele vai ficar satisfeito. Mas além disso, você demonstrar uma segurança total com o seu material de trabalho, a ponto de conseguir brincar com isso, você vai passar pra ele uma credibilidade muito grande. Então é por isso que eu defendo sempre isso. E levando em conta que algumas das posições que eu utilizo na tesoura são indispensáveis para você conseguir alcançar certos ângulos de corte. Vou passar aqui pra vocês agora. A primeira forma de cortar com a tesoura, eu acredito que a maioria dos barbeiros já vão saber, já utilizam, e eu até demorei bastante tempo para conseguir mover apenas o polegar assim, é essa forma mais convencional que o dedo anelar. Na verdade, o dedo anelar sempre vai vir aqui no anel superior, o mindinho vai ficar em cima do apoio, o dedo médio indicador na parte superior, que é o lado do anel, e o polegar embaixo. De forma que você vai movimentar, você tem que manter o seu braço de uma maneira que vai deixar sempre essa lâmina reta, e você vai mover sempre somente o polegar. De forma que você vai trabalhar, por exemplo, um pente corrido em sincronia, entendeu? Mas, por exemplo, essa forma de cortar, se você trabalha nas laterais, em sincronia com sua mão esquerda, você ainda vai estar trabalhando de uma forma confortável. Mas, por exemplo, se você tiver que puxar alguma mecha na diagonal, nas laterais do cabelo, e trabalhar assim, pode ser que você não fique totalmente confortável. Então, a segunda posição que eu vou ensinar para você como segurar a tesoura, é com a tesoura invertida. Dessa forma, você vai pegar a tesoura, girar ela para dentro, introduzir o polegar, olha, por trás da tesoura. Um macetezinho aí, um segredo, é o seguinte, é você colocar o apoio, o mindinho, entre o mindinho e o dedo anelado. De forma que a tesoura, por mais que você não esteja usando o seu indicador e nem o polegar, a tesoura esteja, olha, estabilizada. Então, quando você for cortar, ela não vai mascar, ela realmente vai cortar o cabelo. Se você não prender aqui, olha, vai acabar mascando, porque a sua tesoura, ela fica instável, olha. E quando você prende aqui, olha, ela fica estável. Tá ok? Essa é a segunda forma. E a terceira forma que eu vou ensinar para vocês, é assim, não é com o polegar por baixo. Ele vai vir por cima, mas não assim também. Ele vai estar dessa forma. A tesoura, ela tem que estar totalmente reta. Entende? E seu polegar, ele vem por cima, mas você não vai introduzir o polegar dessa vez. Você vai simplesmente, olha, colocar a ponta dele sobre o anel. olha, isso vai permitir que você execute o corte aqui de forma bem confortável. Olha, que massa. É isso aí. Então, galera, eu quero continuar gravando aqui vídeos para vocês, apesar da correria do dia a dia, dos cursos, né? Eu tenho, graças a Deus, viajado bastante aqui pelo Brasil. Esse ano estaria até em Portugal, né? E o próximo vídeo, eu creio que vai ser ensinar para vocês como manusear a tesoura de todas as formas que eu utilizo hoje. Cada vídeo, eu vou colocar um pouquinho. Beleza? Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe lá. Dá uma ajudinha para a gente lá se inscrevendo no canal. Deixe seu like e ative o sino das notificações também. É isso aí, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.